A consulta pré-natal com o pediatra normalmente é feita a partir do sétimo mês, seriam então três consultas com o encaminhamento do obstetra, onde o pediatra faz uma abordagem com a mãe a respeito da sua gestação. Ele faz uma anamnese com a mãe, faz análise dos exames laboratoriais solicitados durante a gestação pelo obstetra, também faz uma análise dos exames ultrassonográficos da gestante, sobre as condições de maturidade e vitalidade do feto e durante esta consulta, que normalmente é realizada em 15 dias ou três semanas antes do nascimento, o pediatra faz a orientação como vai ser o atendimento no hospital. Recebe a criança, recebe o recém-nascido, faz o primeiro atendimento, é feita uma rotina, acompanha esse recém-nascido nos primeiros dois dias de vida e encaminha essa alta do bebê, geralmente em torno de 48 horas. Faz os três testes que são normalmente realizados pelos pediatras após a sala de parto, é o teste do olho, já conhecido das mães, da maioria das mães, o teste da orelhinha e o teste do pezinho plus. O teste do olho é para diagnóstico precoce de várias doenças oculares, entre as quais a catarata congênita e o glaucoma congênito, feito em torno de 12 horas de vida. O teste da orelhinha, normalmente nós pediatras encaminhamos para uma fonoaudióloga que no decorrer dos primeiros dias de vida faz o teste da orelhinha que serve para o diagnóstico precoce de surdez congênita. E o teste do pezinho plus é encaminhado o bebê, a partir do terceiro dia, preferencialmente até o sétimo dia de vida, a respeito de coleta de sangue, onde serão investigadas aquelas doenças do teste do pezinho plus. Uma variedade de doenças, entre as quais doenças, algumas doenças de origem infecciosa congênita, outras doenças que provocam deficiência mental, portanto o diagnóstico precoce é importante.